Olá, olá, boa noite a todos, professor Paulo Emílio Gaultier, é um prazer recebê-lo o senhor aqui, o professor Paulo vai tratar sobre o artigo 5º, parágrafo 2º, o que houve com o artigo 5º, parágrafo 2º, sem mais delongas, irei o extenso currículo do professor, o professor Paulo é professor associado na UERJ e vice-coordenador do programa de pós-graduação em Direito na UERJ, é pós-doutor pelo Instituto Histórico Geográfico Brasileiro IHGB, também é professor visitante na Andrzej Fritz-Murzeski Krakowicz University, perdão, meu polonês é péssimo professor, e também na Murdoch University na Austrália, é autor de várias obras, dentre elas, destaco Catholic and Reformed Traditions International Law, O Nascimento do Direito Internacional, e Hugo Grócio e o Direito, o jurista da guerra e a paz. Professor Paulo, por favor, nos abrilhante com a sua palavra. Muito obrigado, Gustavo. Uma boa noite a todos, é um prazer muito grande estar nesse Congresso, e aliás, só encontro elogios a respeito desse Congresso, dessa edição do Congresso, todo mundo dizendo que o Congresso está maravilhoso, o Congresso está ótimo, às vezes há males que vêm para bem, infelizmente não estamos aí para poder nos felicitarmos presencialmente, dar um abraço, rever amigos presencialmente, mas o Congresso realmente está sendo muito bom, isso não sou só eu que digo, eu vejo nos grupos de WhatsApp que eu participo, nos comentários que as pessoas têm deixado, o Congresso está excepcional, e essa edição realmente é muito bom. O Wagner realmente se superou, fez do limão uma limonada, parabéns, professor Wagner, por assistir a sua palestra, e é sempre muito difícil falar depois do senhor, ainda mais com o senhor me citando, me torna ainda, torna a minha obrigação muito maior ainda, ter que fazer uma performance aqui também. Boa noite a todos, essa minha apresentação é fruto de uma inquietação que eu tive depois de escrever o artigo que saiu para o Congresso, escrevi um artigo sobre a incorporação no direito brasileiro da Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, escrevi esse artigo em coautoria com a professora Daniela Barcelos, que é minha colega ali na UFRJ, e nas horas vagas é minha esposa também. Esse artigo acabou me gerando um problema sobre o que aconteceu com o artigo 5º, parágrafo 2º, e um certo pudor me fez não dar o verdadeiro título que eu gostaria para esse artigo, que seria, ai que saudades do artigo 5º, parágrafo 2º. A resposta a essa pergunta, o que houve com o artigo 5º, parágrafo 2º, é não houve. Eu vou tratar aqui, portanto, de alguns temas que muitos debatedores de direito, muitos estudiosos de direito internacional já se debruçaram longamente sobre o assunto, então, não é um tema absolutamente novo, mas eu tenho esperança de trazer algumas questões ainda novas, então, talvez essa minha palestra possa interessar as pessoas que estão começando agora no direito internacional, entender o momento importante da história constitucional brasileira, e possa também interessar os já iniciados em direito internacional, com algumas inquietações que eu estou trazendo. Então, vamos a ela. O artigo 5º, parágrafo 2º, ele é fruto de um momento muito especial da história constitucional brasileira. Ele estava na origem do nosso texto constitucional em 88. Isso é importante dizer, porque o nosso texto constitucional em 88 era muito diferente do que é hoje, né? Já passamos por mais de 100 emendas. Se vocês olharem, dá uma média de mais de 3 emendas por ano. Isso é impressionante, né? Se você ainda começar a pensar em quão difícil é fazer uma emenda constitucional, não é fácil, e ainda se pensar no sistema pluripartidário brasileiro, então, como é difícil obter aquela maioria qualificada para se fazer uma emenda constitucional nesse sistema de tantos partidos, aí você percebe realmente a grande empresa empreitada que foi fazer tantas emendas em tão pouco tempo. E, de fato, no que tange aos direitos fundamentais, o artigo 5º era muito diferente. Ele tinha o parágrafo 1º e tinha o parágrafo 2º. Não tinha o parágrafo 3º nem o parágrafo 4º. E esse é o problema, o artigo 5º, parágrafo 2º, versus um problema muito sério, sobre a relação entre o direito internacional e o direito brasileiro. Essa nunca foi uma relação muito pacífica. Já se escreveu muito sobre esse assunto. E sempre que se escreve alguma coisa sobre esse assunto, também essa escrita não é pacífica. É interessante que a nossa Constituição trata das relações com o direito internacional em, no mínimo, quatro dispositivos, ainda aparecem outros que tangenciam o direito internacional, mas, no mínimo, você vai ver hoje em quatro dispositivos. O artigo 5º, parágrafo 2º, já referido. O artigo 5º, parágrafo 3º. O artigo 49, inciso 1º. E o artigo 84, inciso 8º. Se você comparar isso às outras Constituições europeias e ocidentais, de um modo geral, isso é bastante, porque elas dispõem sobre as relações entre o direito internacional e o direito interno em um ou dois artigos. Então, esse é um número muito significativo. É o dobro. Mais que o dobro. E, ainda assim, é interessante que, até a Constituição de 1988, as Constituições brasileiras anteriores não tinham nenhuma disposição específica sobre hierarquia de normas internacionais. E a Constituição de 88 não versa também bem sobre esse assunto. nós temos a disposição do artigo 5º, parágrafo 2º, que hoje eu vou entrar, e temos a disposição do artigo 5º, parágrafo 3º, que fala especificamente sobre tratados de direitos humanos que venham a ser incorporados com um quórum qualificado. Mas se você for comparar com outras Constituições, você vai ver a diferença marcante. As outras Constituições são muito mais precisas do que a nossa. Por exemplo, o artigo 6º, parágrafo 2º, da Constituição estadunidense, estabelece o seguinte, em verbos. Essa Constituição e as leis complementares e todos os tratados já celebrados ou por celebrar sobre a autoridade dos Estados Unidos constituirão a lei suprema do país. Os juízes de todos os estados serão sujeitos a ela, ficando sem efeito qualquer disposição e encontraram na Constituição ou nas leis de qualquer dos estados. Olha, não deixa a menor dúvida sobre o caráter supraconstitucional das convenções internacionais. Constituição de 1983 dos Países Baixos dispõe no artigo 94. As disposições legais em vigor no reino deixarão de se aplicar quando colidirem com disposições de tratados obrigatórios para todas as pessoas ou com decisões de organizações internacionais. Ou ainda, a Constituição de 58 da República da França prescreve, artigo 55, os tratados e acordos regularmente ratificados ou aprovados têm, a partir da sua publicação, uma autoridade superior à das leis desde que respeitados pela outra parte signatária. São textos muito claros e deixam pouca margem de dúvida ou intérprete sobre a hierarquia de tratados. Justamente, a hierarquia de tratados era, talvez, o problema mais sério que nós já tivemos. nós temos um, sobre essa discussão, um artigo muito interessante do meu colega professor da UERJ, Gustavo Binenboin, que já foi citado pelo Supremo Tribunal Federal, esse artigo, que disse que a velha discussão monismo e dualismo, que é o Zentribe, tem pouco a dizer sobre hierarquia de tratados de direitos humanos. E ele tem toda a razão, porque essa discussão monismo e dualismo nunca se prestou a servir para determinar a hierarquia de tratados internacionais devidamente ratificados. Ela se prestava a determinar qual seria a, vamos dizer assim, a aplicabilidade das normas internacionais, se automáticas ou não. Melhor dizendo, Kelsen, com sua bagagem, neocantiana da escola de Marburgo, via o fenômeno das relações do direito interno com o direito internacional de uma determinada maneira e concluiu que o direito interno e o direito internacional formam um só ordenamento jurídico. E ele não estava dizendo que o Brasil e o ordenamento brasileiro formam um ordenamento e o ordenamento internacional formam um ordenamento jurídico. Ele dizia isso para todos os países do mundo. Trippio, por sua vez, é um jurista de herança hegeliana. Ele olhou para o mesmo fenômeno, as relações entre o direito internacional e o direito brasileiro e concluiu de forma diametralmente oposta, obviamente por causa dos seus pressupostos filosóficos distintos. Ele disse, não, formam dois ordenamentos jurídicos distintos. Eles não estavam prescrevendo uma opção legislativa. eles estavam descrevendo como as relações entre o direito interno e o direito internacional de fato são. Eles não estavam dizendo qual seria a melhor relação que um Estado poderia adotar em relação ao direito internacional. Mas o problema é que todo o debate que é o Zentrippio foi recepcionado no Brasil desta maneira. Como se fosse uma espécie de opção legislativa. como se um país pudesse escolher ah, eu resolvo ser dualista. Não, eu resolvo ser monista. Não, eu resolvo ser monista moderado ou dualista moderado. E foi assim que então, de fato, como o debate original não diz nada a respeito sobre hierarquia de tratados. E nunca se pretendeu a falar sobre hierarquia de tratados. Aliás, o próprio Tríppio se fosse indagado se um Estado poderia em determinado momento não cumprir uma norma de direito interno uma norma de direito internacional por causa de uma norma de direito interno ele diria não, claro que não isso vai gerar responsabilidade internacional isso não pode isso não pode é que o problema não é de hierarquia eu tenho uma tese quando a gente olha o artigo 27 eu fui uma das pessoas que comentou naquele comentário a convenção de venda sobre direitos tratados organizado pelo meu grande amigo Aziz Tuf Saliba eu comentei o artigo 27 da convenção de venda sobre direitos tratados aqui no Brasil a gente procurou entender o artigo 27 como um problema de primazia do direito internacional sobre o direito interno não é necessariamente assim essa é uma forma de você realmente assegurar que nós não tenhamos problemas com o artigo 27 mas outra forma de se assegurar é simplesmente colocar as matérias que se tornaram convencionais fora do poder de hierarquia muito plural de tratados tratados em geral RE 80.004 paridade com a lei tratados tratados em matéria tributária nós temos o famoso código tributário nacional que vai estabelecer que os tratados internacionais revogam as disposições em matéria tributária então no mínimo os tratados tem que ter uma hierarquia de lei complementar tem que ser considerado então lei ordinária especial de alguma maneira tem que estar fora tratados tratados de extradição é uma justiça muito antiga do Supremo Tribunal Federal que consideram eles sempre por natureza normas especiais e tratados de direitos humanos no Brasil vigia até alguns anos atrás quatro correntes sobre hierarquia de tratados direitos humanos que correntes seriam essas a primeira corrente resolvia dar hierarquia legal aos tratados de direitos humanos essa corrente depois no meu artigo eu narro aqui não cabe muito tempo eu falar sobre as repercussões jurisprudenciais quem foi que defendeu os doutrinadores que defenderam isso vou apenas citar por amor à brevidade a primeira corrente dizia que tratados de direitos humanos deveriam ter hierarquia legal uma segunda corrente dizia que tratados de direitos humanos deveria ter hierarquia supraconstitucional a pessoa que defendia essa eu tenho que dizer isso a pessoa que defendia isso foi meu falecido orientador de doutorado o professor Celso de Albuquerque Melo e infelizmente era uma das vozes isoladas sobre este assunto havia uma corrente bastante grande que defendia a hierarquia constitucional de tratados de direitos humanos e eles se apoiavam sobretudo no intento original do artigo 5º parágrafo 2º o artigo 5º parágrafo 2º só pra a gente lembrar ele reza o seguinte os garantias expressos nessa constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte o que é este artigo 5º parágrafo 2º vamos lembrar da estrutura do artigo 5º o artigo 5º começa com uma cláusula de não discriminação no caput depois nós temos 78 incisos de direitos e garantias fundamentais e hoje quatro parágrafos que regulam a aplicação deste artigo em 88 eram apenas dois o parágrafo primeiro que dizia basicamente que aquele rol de direitos e garantias fundamentais tem aplicabilidade imediata ou seja não precisa que o legislador infraconstitucional faça uma lei para regulamentar a aplicação deles e o artigo 5º parágrafo 2º que dizia que criava uma espécie de cláusula de abertura tá essa posição sobre a hierarquia constitucional sempre foi majoritária entre doutrinadores aqui no Brasil a pessoa o mentor intelectual do artigo 5º parágrafo 2º foi o grande internacionalista brasileiro Antônio Augusto Cansado Trindade nos anais da Constituinte tem uma palestra que ele deu inclusive para os deputados e senadores reunidos na Constituinte sobre o artigo 5º parágrafo 2º no qual ele tenta explicar o artigo 5º parágrafo 2º e como que o Brasil deveria se encaminhar em relação a tratados de direitos humanos mas basicamente Cansado Trindade como um bom internacionalista que ele é olhou para essa hierarquia plural que o Brasil tem em matéria de tratados internacionais e chorou mas ele disse assim não, mas peraí direitos humanos é matéria séria nós temos que levar nós temos que não deixar isso acontecer e aí ele estabeleceu que não os tratados internacionais de direitos humanos teriam status constitucional mas os direitos humanos consagrados nesses tratados isso aqui é um detalhe interessante o artigo 5º parágrafo 2º é uma cláusula de abertura cláusulas de abertura não são muito comuns no direito constitucional embora a inspiração direta dessa nossa cláusula de abertura seja a constituição francesa de 58 que também tem uma cláusula de abertura para a constituição anterior e para a declaração universal dos direitos do homem do cidadão aquela da revolução francesa não a da ONU mas são razoavelmente comuns em tratados internacionais a convenção das nações unidas sobre direito do mar tema que meu querido amigo Wagner Menezes estuda muito contém cláusulas de abertura para o costume internacional em matéria de direito do mar em diversos momentos no preâmbulo no artigo 292 eu acho estou citando de cabeça depois tenho que olhar melhor contém cláusulas de abertura isso é razoavelmente comum em tratados internacionais não tão comum assim em constituições mas a ideia é a seguinte há um processo de remissão constitucional aqui da nossa constituição para os direitos humanos que estejam consagrados em tratados internacionais do qual o Brasil faça parte então aqueles direitos e não tratado como um todo teriam status constitucional é como se saísse um bracinho da nossa constituição ali no artigo 5º parágrafo 2º e automaticamente quando o Brasil viesse a ratificar um tratado de direitos humanos aquele direito humano ele entraria naquele rol de 78 para 79 80 81 incisos aumentar-se e assim e por que esta opção? porque o tratado poderia ter a hierarquia que o Supremo Tribunal Federal quisesse que ele tivesse mas direitos humanos são coisa séria os direitos humanos não os direitos humanos se vocês pararem para pensar são normas materialmente constitucionais quando você pensa no constitucionalismo mais antigo que tem aquele constitucionalismo liberal burguês o que são matérias materialmente constitucionais e não apenas formalmente constitucionais separação de poderes estrutura do Estado e direitos e garantias fundamentais então era preciso resguardar com alguma hierarquia os direitos e garantias fundamentais direitos humanos e se você parar para pensar isso faz todo sentido porque não faz sentido o tratado como um todo ter um status constitucional se o tratado pense por exemplo na convenção americana de direitos humanos o Pax São José da Costa Rica ele não tem só disposições sobre direitos humanos ela também cria uma corte estabelece mecanismos de funcionamento dessa corte faz sentido estas normas terem status constitucional não faz o menor sentido não faz o menor sentido e também se você pensar não são só tratados de direitos humanos que tem direitos humanos às vezes tratados de comércio podem ter um direito humano ali envolvido então a ideia era exatamente essa o direito humano contido naquele tratado teria status constitucional por quê? porque seria uma norma materialmente constitucional e ela também teria que estar de alguma maneira dentro da constituição então portanto era uma hierarquia da substância dos direitos humanos e não da forma de onde vinha de um tratado internacional evidentemente que essa distinção é absurdamente sutil e não foi percebida por todo mundo e daí o problema da sua aplicabilidade do artigo 5º parágrafo 2º por fim havia uma quarta corrente que acabou sendo muito importante que falava aqui no Brasil ela foi defendida primeiramente pelo Sepulveda Pertence sobre a hierarquia supralegal de tratados de direitos humanos o que seria essa hierarquia supralegal? Supralegalidade não é uma hierarquia normal que se apareça quando você pensa hierarquia normal você pensa constitucional você pensa legal pode pensar infralegal mas é realmente uma criação é algo que fica entre a constituição e as leis então se você pensar naquela famosa pirâmide que a gente imagina que seja o direito brasileiro e a gente sempre diz a pirâmide kelseniana embora o kelsen nunca falou em pirâmide na vida dele e aliás aquilo não é uma pirâmide é um triângulo ficaria então teríamos então o vértice com a hierarquia constitucional aqui e aqui separando na linha que separa a constituição das leis seria essa hierarquia supralegal justamente por causa da prática que foi o problema da aplicação da convenção americana de direitos humanos o problema do depositar infiel é que você criou um problema para aplicação do artigo 5º parágrafo 2º o próprio supremo ficou dividido na sua primeira e segunda turma uma turma aplicava o sentido original era a segunda turma se eu não me engano o sentido original que o cansado trindade queria e a primeira turma argumentava o seguinte que o artigo 5º parágrafo 2º só poderia ser aplicado em direitos humanos que fossem novos que não aparecessem na nossa constituição mas aqueles que o legislador constituinte já resolveu regulamentar como é o caso da prisão civil do depositar infiel então aí aplicasse a constituição e portanto o tratado a convenção americana de direitos humanos teria status meramente legal para resolver esse problema veio a emenda constitucional número 45 de 2004 que inseriu o artigo 5º parágrafo 3º que diz o seguinte os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do congresso nacional em dois turnos por três quintos dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais ok então veja é um tiro de canhão e resolve o problema doravante todos os tratados internacionais que forem aprovados com esse quórum qualificado terão status de emenda constitucional veja que não é a mesma coisa que status constitucional status de emenda constitucional é poder constituinte reformador e portanto não pode alcançar nenhuma cláusula pétrea ok ok tá mas dificilmente a gente pode imaginar um tratado de direitos humanos que venha querer revogar uma das nossas cláusulas pétreas também então na prática a gente pode dizer status constitucional ok tá bom o que que aconteceu né não resolveu propriamente o problema porque a convenção interamericana de direitos humanos o pacto São José da Costa Rica era anterior né e aí então qual seria o tratado qual seria a aplicação qual seria você aplicar aplicaria o artigo quinto parágrafo terceiro eu lembro que à época surgiu uma grande discussão né eu fui inclusive uma pessoa que defendeu a ideia da aplicação do artigo quinto parágrafo terceiro que ele deveria ter status constitucional né muita gente discutiu que não não poderia ser que teriam só aqueles tratados de direitos humanos que foram aprovados com este quórum qualificado mas você para para pensar isso é julgar o passado com as lentes do presente alguém em 92 em 89 né jamais poderia imaginar que em 2004 né o legislador iria inserir um novo quórum qualificado que é o de emendas constitucionais né para aprovação do referendo que o Congresso Nacional usa para aprovar tratados internacionais não o Congresso Nacional sempre aprovou por maioria simples então isso resultava em dizer que nenhum tratado teria status nenhum tratado de direitos humanos teria status constitucional e perceba a redação também desculpe um detalhe importante o artigo 5º para 3º fala agora em tratados de direitos humanos não são mais os direitos humanos incluídos em tratados internacionais são tratados de direitos humanos que forem aprovados com este quórum qualificado serão equivalentes a emendas constitucionais e é o mesmo quórum de emendas constitucionais então doravante então você vai ter então as normas de direitos humanos são normas materialmente constitucionais e também vão ser após passarem por este quórum formalmente constitucionais porque é o mesmo quórum de emenda constitucional isso deixa dois problemas né e os tratados de direitos humanos que não forem aprovados no Congresso Nacional com este quórum mas com maioria simples e os tratados de direitos humanos anteriores isso o Supremo respondeu essa segunda pergunta o Supremo respondeu numa numa num julgamento célebre que reuniu quatro processos sobre a a batuta do ministro Gilmar Mendes se consagrou o status supraconstitucional esses tratados teriam status supraconstitucional ok agora então isso foi em 2010 né então após 20 anos da promulgação da Constituição a hierarquia de tratados de direitos humanos na ordem brasileira parecia ter sido finalmente resolvida né o problema é que houve algumas baixas no decorrer desse caminho a primeira e mais importante e vamos pensar isso é o fato de ter sido criado uma hierarquia plural de direitos humanos não de tratados só mas de direitos humanos no ordenamento nacional então os direitos já previstos na Constituição tem status constitucional e não pode ser alterado pelo poder constituinte reformador os que forem introduzidos por tratados de direitos humanos que passaram pelo quórum qualificado tem status de emenda constitucional mas podem ser alterados pelo poder constituinte reformador os que constarem de tratados de direitos humanos que foram aprovados pelo quórum de maiores simples vão ter hierarquia supralegal olha as pessoas que normalmente militam na área de direitos humanos arguem uma coisa chamada a unidade dos direitos humanos essa situação é um verdadeiro sacrilégio mesmo quem não aceita a unidade dos direitos humanos nós também chegamos numa situação muito esquisita porque veja só no Brasil a convenção contra o genocídio possui status super legal mas a convenção internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência tem hierarquia constitucional puxa vida a proibição ao genocídio é menos importante do que a proteção dos direitos das pessoas com deficiência é algo no mínimo estranho a outra casualidade do meio do caminho foi o artigo quinto parágrafo segundo ninguém mais se refere a ele a ideia de cláusula de abertura ao direito internacional dos direitos humanos e a sutil distinção entre direitos humanos contidos em tratados e não tratados de direitos humanos não parece ter mais lugar para não dizer que ninguém mais se referiu você teve naquele julgamento no voto minoritário do ministro Edson Fachin naquele julgamento sobre o recurso que o ex-presidente Lula fez ao comitê de direitos humanos e aí aquela decisão interlocutória do comitê de direitos humanos dando a ele a possibilidade de concorrer às eleições você teve no voto minoritário do ministro Edson Fachin duas duas utilizações dois empregos do artigo quinto parágrafo segundo um para suprir a deficiência da ausência do decreto presidencial promulgando o protocolo facultativo aqui no Brasil para quem não sabe no direito brasileiro tradicionalmente tratados internacionais para valerem precisos da promulgação de decreto presidencial do presidente da república e não tinha havido isso em relação ao protocolo facultativo que permitia a petição a petição de indivíduos diretamente ao comitê para as pessoas mais monistas e que defendem a primazia dos direitos humanos em tratados de direitos humanos esse decreto presidencial seria apenas um interprocedimental de menor importância e já estaria em vigor foi exatamente esse o teor do voto do ministro Edson Fachin e o outro uso que ele deu foi que essa cláusula de abertura seria uma abertura também às decisões de organizações internacionais data venda aí eu já não consigo mais concordar porque há por duas razões veja a própria letra do artigo quinto para que segundo fala em tratados de direitos humanos e depois se formos ver as discussões a ideia era justamente mesmo tratados a ideia era uma abertura ao direito convencional dos direitos humanos a interpretação dada pelas organizações internacionais nunca foi o Brasil resolveu nunca ceder a elas assim pois bem mas de novo esse emprego e foi o único emprego que foi dado o artigo quinto parágrafo segundo foi num voto infelizmente dissidente e minoritário naquela decisão a discussão morreu sobre o artigo quinto parágrafo segundo só que o problema não após agora praticamente mais de uma década da invenção da supra legalidade o congresso nacional não faz a menor ideia do que fazer com o artigo quinto parágrafo terceiro por que que eu digo isso? desde desde essa célebre decisão nós tivemos oito ou nove tratados de direitos humanos que foram aprovados depois do artigo quinto parágrafo terceiro a convenção internacional sobre direito das pessoas com deficiência e o seu protocolo facultativo foram aprovados usando o artigo quinto parágrafo terceiro e foram aprovados neste quórum de emenda constitucional em 2016 no entanto o congresso nacional referendou a convenção internacional para a proteção de todas as pessoas contra o desaparecimento forçado por maioria simples em oito de outubro de 2018 o Brasil incorporou o tratado de Marrakech para facilitar o acesso a obras públicas às pessoas cegas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso pelo procedimento do artigo quinto parágrafo terceiro novamente e além dessas convenções você tem vários outros acordos de natureza bilateral sobre direitos humanos que foram aprovados sem o recurso do artigo quinto parágrafo terceiro então por que que qual é o critério quando é que a gente usa o quórum do artigo quinto parágrafo terceiro e quando é que a gente usa o quórum de maioria simples se vocês olharem os debates parlamentares e eu tive a pachorra de fazer isso eu posso fazer a referência para vocês desses debates parlamentares né a escolha do do quórum qualificado se dá por conta de uma mensagem vinda da presidência da república para dizer que deve-se escolher esse quórum qualificado o comedimento do emprego do quórum qualificado não se deve a uma preferência pela hierarquia supralegal que o congresso nacional vem a ter mas há um receio de alterar a constituição em razão em razão de tratados que não sejam tão populares assim né então a escolha por uma ou por outra hierarquia pertence exclusivamente ao poder executivo se o tratado for enviado ao congresso nacional com uma nota para seguir o trânsito mais difícil ele o será porém no silêncio o tratado será automaticamente submetido ao quórum de maioria simples olhem que bizarro olhem que bizarro isso não tem nada a ver com alguma escolha doutrinária que você faça sobre o que que você acha que direitos humanos e aquele direito humano específico daquele tratado deve estar dentro da tua constituição isto pura e simplesmente se deve a um problema de popularidade do tratado popularidade do tratado puxa vida tá e uma coisa que eu infelizmente não vou poder desenvolver muito bem aqui é que em relação especificamente à convenção internacional sobre direito das pessoas com deficiência houve a adoção de um modelo não só de internalização mas também de compatibilização desse tratado com o direito brasileiro porque vejam só só pra eu dar alguns indícios pra vocês sem necessariamente me referir a nenhuma decisão né esse tratado né resolveu esse tratado foi incorporado foi incorporado pelo artigo quinto parágrafo terceiro inclusive há decisões fazendo controle de convencionalidade deles ali no supremo perfeito perfeito né para facilitar a incorporação desse tratado promulgou-se também uma lei que é o estatuto das pessoas com deficiência né e por que que se promulgou uma lei bom evidentemente o tratado ele é mais genérico essa lei dá um pouco mais de conteúdo estabelece prazos estabelece alguns procedimentos que não estavam ali no tratado perfeito perfeito mas a verdade não dita é que nenhum civilista vai abrir uma convenção internacional um civilista vai ler o código civil e ponto final e se você tem uma uma convenção internacional alterando as capacidades do código civil e basicamente a convenção faz isso né a gente utilizava no código civil basicamente um critério etário para definir capacidade né capacidade relativa capacidade absoluta incapacidade absoluta é agora não você também tem um critério psicológico né isso seria sumariamente ignorado então você teve também um cuidado aqui no Brasil de fazer uma lei para garantir que esse tratado também seja aplicado como ele só é de ser aplicado né e é muito interessante isso que eu estou dizendo é bastante comprovável se você for não ao Supremo mas ao Superior Tribunal de Justiça todas as decisões de compatibilização da nova da nova legislação com a antiga fazem referência única e exclusivamente ao estatuto não à convenção quando há uma referência a qualquer a convenção é mais argumentando do que propriamente do que propriamente alguma razão mais incisiva né então você tem aqui um modelo realmente de internalização do tratado por meio de uma lei além da ratificação se eu não me engano e não estou enganado né Thomas Burgenthal num curso famoso que ele deu na AIA sobre non self-executing self-executing treaties ele dizia o seguinte olha é muito difícil você determinar em si né quando um tratado é auto-executável ou não é auto-executável mas todos mas para todos os países dualistas os tratados internacionais todos sem exceção não são auto-executáveis e é exatamente o que aconteceu aqui dualismo com certeza puxa vida mas nova composição do supremo não é mais aberta ao direito internacional ah é não sei muito obrigado nós quero agradecer o professor professor surgiram algumas perguntas primeiro o o Henrique ele pediu para que eu perguntasse que o senhor elaborasse um pouquinho mais sobre a diferença entre as influências de Hegel em Trippel e Kant em Kelsen e que redundam no conflito do dualismo e monismo tá vamos lá Hegel não olha não quero me deter tanto aqui até por falta de proficiência um pouco nessa matéria embora eu estou fazendo doutorado em filosofia agora meu segundo doutorado tá mas deixa eu comentar um pouquinho sobre isso né Hegel é um filósofo que obviamente nunca se debruçou sobre o direito internacional muito menos sobre a relação entre o direito constitucional e o direito internacional né mas ele é o filósofo que elaborou a ideia de que o estado é o ápice da criação humana é a realização do espírito absoluto na história então toda a história humana pode ser dividida em dois momentos antes do estado e pós-estado né geralmente juristas né geralmente juristas germânicos né claro Hegel é uma influência muito grande na Alemanha geralmente juristas germânicos de influência hegeliana acabam sendo negadores do direito internacional acabam acreditando que o direito internacional não é verdadeiro direito né se você for pensar aqui um dos grandes negadores do direito internacional é aquele grande jurista do século XIX inventor da Allgemeine Stadler da teoria geral do estado o ai meu Deus me fugiu o nome o Georg Jelinek ele não acreditava na juridicidade de um direito internacional tá então o melhor que um jurista hegeliano pode chegar é um dualismo a la triple né que obviamente aceita a juridicidade do direito internacional sem sombra de discussão né mas direito internacional e direito interno são dois ordenamentos absolutamente distintos tá não isso é um curso da é maravilhoso né é um livro maravilhoso dado Kant é uma grande influência para muitos juristas e Kelsen é um deles né as pessoas costumam dizer que Kelsen é o grande expoente do positivismo não é bem verdade Kelsen é o grande expoente do positivismo normativista ele é muito mais kantiano do que positivista o grande expoente do positivismo é o John Austin não é o Kelsen tá a gente às vezes confunde as coisas o Kelsen justamente por acreditar naquela naquelas distinções que não estão diretamente em Kant vão estar na escola neocantiana de Marburgo né entre mundos da cultura onde o direito estaria inserido o mundo da liberdade como você quiser chamar onde o direito estaria inserido e o mundo natural né basicamente a diferença se ele dever ser sai daí né ele elabora então toda a teoria dele de que ser e dever ser pertencem a mundos absolutamente distintos e você não pode extrair uma coisa da outra né fatos da ordem do ser não se extraem em dever ser vamos lembrar que pro triple o direito e o direito nacional e o direito internacional são fruto da vontade não é da vontade do estado outra é da vontade comum dos estados a fine ballung né o porque o Kelsen isso seria uma heresia pura né é extrair um dever ser de um ser não dá não dá pra fazer isso então por favor leia o curso da AIA do Kelsen sobre esse assunto né ele retoma tudo isso que tá inclusive na teoria pura do direito pra ele não dá pra fazer isso logo ele conclui com uma norma hipotética fundamental o qual o primeiro Kelsen não tinha muita noção o que seria essa norma hipotética fundamental o Kelsen tem três momentos em relação a norma hipotética fundamental quando ele tá no curso da AIA em 1926 ele tá no segundo momento ele diz é o pacto assuncerbanda né não é não é a norma que tá acima da constituição pressuposta é uma norma com conteúdo mesmo e é a norma costumeira chamada pacto assuncerbanda que fundamenta o direito internacional que por sua vez por causa do princípio da efetividade fundamenta também as ordens jurídicas nacionais e todo o resto espero que tenha isso com certeza com certeza professor a última pra gente fechar com chave de ouro achei muito interessante essa pergunta do Gabriel Lee ele pergunta as convenções de Genebra de 1949 teriam portanto status super legal ou os direitos por elas expressos teriam status materialmente condicional acho que aqui a gente teria que avaliar se as convenções de direitos humanitários também são convenções de direitos humanos status super legal status super legal veja que coisa bizarra e aí vem aquela hierarquia plural e confusa não só de tratados agora mas de direitos humanos na nossa ordem brasileira isso realmente é abominável que a gente tenha isso é abominável mesmo excelente professor professor em nome do congresso brasileiro de direito internacional eu agradeço a apresentação do senhor foi brilhante o senhor explorou o artigo 5º como eu nunca vi ninguém explorar assim em tempo tão curto realmente fico muito grato de estar aqui escutando o senhor e também agradeço ao pessoal da organização por permitir eu fazer parte dessa conferência pessoal por hoje pelo menos nessa sala vamos ficando por aqui não se esqueçam que amanhã às 8 horas estamos de volta e uma boa noite o prazer foi meu boa noite obrigado professor Tchau i